Bom, no vídeo anterior eu falei sobre a escala de Lá, né? Todo mundo já assistiu Lá, já treinou bastante. E aí tem uma sugestão aqui pra gente usar a escala de Lá, é uma das, né? Que é a música Ferreirinha, bem regravada, né? João Mulato, o próprio John Carrero, enfim, tem muitas versões. Uma das características dessas versões é que... Eu acho que eles afinavam a viola meio tom abaixo pra não forçar muito as cordas, Então, ao invés de estar em Lá, muitas vezes a gente vai encontrar em Lá bemol, ou Sol sustenido, né? Que é aqui, na casa 4. Então, pra facilitar as coisas, vamos cantar em Lá, tocar em Lá. Aquele ponteado primeiro, né? Que é a entrada, né? Dava essa ênfase aqui, ó, com o dedo 4 aqui, na casa 9 e na corda 1, né? E apestando aqui no Lá mesmo, ó. Dá pra fazer 100 também, né? Mas fica mais bonitinho colocar o dedo 4. Aí vem o solo. Primeira parte. Primeira parte. Primeira parte. Ou seja, escalinha de Lá total, né? Eu tinha um companheiro, todo mundo querido. E aí vem o solo. Eu tinha um companheiro, que é um companheiro, meu irmão. Eu tinha um companheiro, meu irmão. Eu tinha um companheiro. Escalinha de Lá é muito intuitivo, então é bem fácil e todos os versos são exatamente nessa melodia. Então, aprendeu essa primeira melodia, dá pra ser bem intuitivo também, tocar meio de ouvido, mas assim, pra não ter que ficar caçando uma opção, esse tá certo, esse tá certo. Aprende primeiro a escala de Lá, que está nos dois vídeos anteriores. Aprendeu a escala de Lá, você vai ver que vai ser um tchutchuca, facílimo tocar a melodia da música, fazendo a escala duetada de Lá, ok? Fica a dica aí.